Hoje eu quero fazer uma festa, hum, eu tenho que pensar em uma cor, calma, olha, acabei de ter uma corzinha, eu lembrei de amarelo, não sei porquê, eu lembrei dessa minha camisetinha que ela tem algumas coisinhas azuis, essas borboletas, então eu quero fazer uma festa azul e amarelo, acho que vai combinar bastante, então já vou mandar mensagem aqui pras meninas, Oi menina, o que é aquilo ali no meu quintal, é um vulto? Ai meu Deus do céu, Deus me protege, não quero ver nada, não quero, é você que tava no meu quintal, Ju? Sim, eu ia te dar um susto, ah menina, meu Deus, eu já levei um susto, mas ó, já que você tá aqui, eu preciso mandar mensagem pra mim, pra gente fazer uma festa, que tal? Nossa, eu vou fazer festa, mas qual cor? Azul e amarelo, ai eu vou querer, viu? Ok, então já vou ligar aqui pra mim, Oi Mi, alô? Oi, Oi Mi, Oi Então Mi, eu vou fazer uma festa, você quer participar? Não Não? Não É, tá bom Eu entrei aqui na minha casa, eu vou fazer uma comida, peraí que eu tô trabalhando aqui Não, eu tô trabalhando aqui, pode confiar, eu tô trabalhando É, Mi, eu vou fazer uma festa, você quer participar? Quê? Eu vou fazer uma festa O que você tá fazendo na minha casa? Essa é a minha casa, Mi Ah, tá disfarçada Mi, peraí de ser doida Meu Deus, ali ó, Nick, olha o fofo ali na frente Você tá doida, né? Tem uma placa sua? É, tem Ah, que bom Mi, você tomou seus remédios? Tomei Ah, que bom Acho que ela não tomou todos Mas, gente, vamos fazer uma festa? Então a gente se divertir hoje Bora Vamos lá comprar Vou pegar meu carro E o book Ah, alguém me leva Não, nos nossos carros eu acho que tem um lightzinho, lembra que a gente comprou? Ah, não Que a gente pode mudar de cor? Então a gente já muda Beleza Olha, gente, eu tô aqui, ó Meu carrinho pronto Prontíssimo Também Bom que meu carro tem light Sim, meu carrinho tem light Meu também Meu também Ô, gente, calma aí, tá? Porque eu tô um pouco longe, talvez É, é, calma Onde vocês estão indo? Pra falar, verdade Eu só tô indo É, loja de roupas, por favor Ah, ok 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 Ok, cheguei Tá, agora deixa eu desligar aqui a cal Nossa, meu Deus do céu Ó, gente, a gente só abre a cal Quando a gente estiver andando, tá? Quando, tipo, a gente desligar Só desligar e acabou Ok Ó, só vou colocar Meu Deus, meu carro tá andando sozinho, literalmente Não sei porquê, mas eu tava andando Agora, vamos procurar uma roupa Bem bonita Já estou procurando Hum, tem que dar uma roupinha bem bonita Olha, eu já tô pronta, gente Também já tô pronta Eu também tô pronta Olha, gente, então agora Vamos pintar o cabelo? Bora Vamos Então, ó, a gente tá indo lá, tá bom? Tá bom, né? Hoje eu liguei aqui a cal Eita, meu Deus, que eu quase bati Agora eu bati Mas, ó Gente, o bom que agora eu tô dirigindo Gente, o pior que eu tô dirigindo bem ruim É... Ah, tá Ela me pegou o carro certo Porque ela me tinha pegado o carro da Ju Bom, gente, que, ó Eu não tô dirigindo tão mal Igual as outras vezes Ah, cadê a Ju? Acho Tá ali Ah, pronto Agora, gente, eu vou lavar meu cabelo, tá bom? Ok Pronto, gente Já pintamos o cabelo E agora? Vamos pra onde? Não sei Vamos comer? É, não Vamos comprar comida É verdade É verdade Você acabou de me lembrar Ó, vamos estacionar o carro? Porque é aqui perto mesmo Bem fácilzinho Sim, vamos estacionar Que é melhor Aqui, ó Deixei ali Vamos estacionar Bem melhor, claro Aqui Peguei Ó, então A gente só pode azul E amarelo, literalmente Então vou pegar Eita Minha licença Obrigada Ô, gente Azul com amarelo Dá verde Maçã verde Fim É porque a gente não Não Mas amarelo E ajuda o quê? Não É cores Esse aí Não dá cores Se você comer Você vai só esmagar Ah, é da azul, né? Isso É só porque a gente Só vai comer banana O dia todo? Verdade Não tem como É, tá bom Só essezinho aqui Pronto Agora vamos lá pegar Nosso carro, Ju Porque a gente Nem estacionou, né? Quem estacionou Foi a Mi Sim, deixa eu estacionar Deixa eu pegar o meu, né? Já peguei Gente, olha Como a gente tá aqui na Cal Eu tô aqui no Na sorveteria Ah, nossa Você chegou rápido? É aqui do lado Eu tô tentando sair Alguém me ajuda? Peguei aqui um sorvete Ó, gente Peguei dois sorvetes Alguém me ajuda? É, tô indo aí Vou pegar esse primeiro sorvete Eu te ajudo Olha, gente Já peguei aqui Tudo que eu precisava pegar Entendeu? Olha, a gente vai poder comer Donuts Porque eu enchei do Donuts Água Sim Porque água pode ir em todas as festas Sim, isso é verdade Tipo, o que a gente vai beber a mais, né? É Gente, encontro vocês lá na minha casa Tá bom? Tá bom Vou desligar a Cacau Pronto Agora eu vou chegar em casa Meu Deus Quase bati Mas agora eu preciso Mostrar pra elas Uma coisa que tem agora Aqui na nossa cidade Olha, gente Já que estamos aqui em casa Eu quero mostrar isso aqui Que eu comprei O que? Que fofo Isso É uma creche Isso É como se fosse uma crechezinha Na Madei Que é oizinha Eu amei Que legal Muito linda, né? Olha isso Não Escorregador Nossa, amei Fiquei triste Mentira Tô brincando Aqui, ó Vamos subir aqui em cima Olha, é lugar pra despar Tem Não, isso aí é pra sonecar Enfim, né, galerinha Aqui, ó Descer Uhul Vamos descer Olha, pra você ficar lendo Gente, é muito bonitinho isso Eu tô amando Ai, tem as roupas E como passar por esses túneis aqui Não Leve em algum lugar Sim, dá pra levar E aqui, ó Uhul Acho que não era o escorregador Aqui, ó Tem várias coisas Então, gente Então a gente tentar É, ficar um pouco mais criança Pra gente aproveitar aqui E também fazer esconde-esconde Nessa casa Bora Yes Então, ó Preparar, hein Lembra, tudo amarelo e azul Pode ficar pequena? É, hum A gente tem nosso truque, né? Então Não podemos revelar Então, ó, gente Cada uma fica em um canto Pra não mostrar Eu vou ficar nos quartos Quase caí Quem é que vai contar? Acolhe Eu tive a ideia Olha, gente Então vamos nos preparar Vamos trocar de roupa E, ó Eu vou estar aqui no banheiro, hein Não venham aqui Olha, gente Eu já tô pronta E... Uhul Olha como eu tô Sim, eu tô aqui no meio Meu Deus Meu Deus do céu Olha o nosso tamanho Meu Deus Gente, eu amei É, cadê a Mi? Tô escondida Não, Mi Eu tinha que esconder só depois Ah Ok, vai Ó, vou começar a contar Ah, tá Você vai contar aqui? Uhul Vai Três, dois, um E, um Vamos esconder em outro lugar Dois Três Quatro Cinco Seis Não sei Sete Oito Nove Dez Pronto, não? Lá vou eu Tá bom Ah, já dei dez segundos É bastante, não? Na verdade eu nem sei As meninas nem me respondem Mas não tem problema, não Porque eu sei onde elas estão Mas elas estão aqui Aqui É Tá No banheiro elas não estão Aqui também não Ah Galera, eu vi que vocês estão aqui no No tubinho Ai, que ruim Não deu pra fazer aquele truquezinho que eu sempre faço Mentira, eu só fiz hoje mesmo Ai Meu Deus, eu caí Eu caí, mas tu ouvi Mas o que importa Ó, tubinho verde Não Tubinho azul Não Esse tubinho não Esse tubinho não Ô gente, não pode andar ao longo que eu vou procurando, tá bom? Aqui, acho que elas ouviram Como elas não podem andar É meio que, tipo, de boa, assim Entre as Porque do mesmo jeito é um pouco complicado ainda Hum, aqui Acho que aqui Aí nesse daqui eu vou pra cá Tá bom Nesses daqui elas não estão Isso que eu sei A única coisa que eu sei É que elas não estão aqui Então Hum, eu acho Tá, como pra fora elas não podem ir Elas podem, tipo Até esse brinquedão Aqui Ô, eu acho que eu vi alguém Eu vi que vocês estão aqui no parquinho Ué Não era ninguém não? Eu, hein Achei que tinha visto alguém Ô gente Vocês têm que me dar dica Porque a casa é muito grande Eu nunca vou achar vocês desse jeito Dica Dica Você tem que olhar em tudo Quando você olhar em tudo mesmo Você me fala Eu já olhei em tudo Você olhou em tudo Tudo Você vai lá em cima Então dá uma dica, Ami Dá uma dica aí Vai seu, Ju Primeiro Que ela vai procurando o seu Não, mas a gente tá no mesmo lugar Doida Ah, mas dá a dica a você Fala aí Vai que eu falo Uma dica meio Não, Ami É um lugar Baixo Ah, nossa Ajudou muito Obrigada Mas é baixo Pelo menos você não vai procurar Aí fora Mais uma dica, por favor Mais uma dica Nossa, já foi muito essa dica Uma dica Uma dica É muito Essa dica é valiosa Não Eu preciso de mais uma Olha Eu vou procurar vocês então Uma dica Vocês estão aqui fora? Quer dizer, uma pergunta, né? Vocês estão aqui fora? Não, não Tá, então é baixo Então não é no andar de cima Vamos seguir os passos Não, aqui elas não estão Porque eu já procurei Zilhões e setecentos e noventa e nove mil vezes Ou seja, só se elas estão baixo Aqui Ei, eu vi alguém andando, hein? Achei! Achei você Você não pode andar, Ju Não, é porque eu ia para o esconderijo Ah, tá Ok Ei, a Ju veio por aqui Não, aqui não tem ninguém Também não Também não Também não Aqui em cima Também não Não está em cima Onde que pode estar? Meu Deus Vocês escondem muito bem Tá, gente Me deem mais uma dica Por favor Embaixo É embaixo Entendeu? Não é lá em cima Ah, é baixo Baixo Mas sei muito onde é esse baixo Baixo Ó, baixo Brinquedo Pronto Agora com a dica Não, gente Ainda não entendi Tá, é Gente, eu desisto Mas Eu acho que Eu sei onde está Está no brinquedinho de baixo Onde vocês estavam? Eu estava aqui, ó Vem cá Ó Ai, que legal Olha que tem essa partezinha Peraí Você não sabia? Não Eu não vim aqui Eu não tinha chegado Por aqui Eu só passei por aqui, ó Ah, tá Entendi Mas olha Agora eu me escondo Ok Eu conto E eu me escondo também Tá bom Olha, gente Já estou escondida Ok Também, hein Já pode Já pode vir Deixa eu ver Hum A mim nunca vai me achar Nunca mesmo? Nunca vai me achar Nunca Quero ver Quero ver Se eu não vou achar você Você nunca vai me achar Pode procurar Mas eu sei que você não vai achar Tá bom, então Se você está falando Hum Tá bom Hum Você não vai me achar Nem que você me queira Olha Olha Não faz isso A mim também nunca vai me achar Aqui onde eu estou Ai, nossa Eu sou muito boa De procurar você Aham É Muito boa, claro Sim, claro Eu sempre fui Eu sempre fui atriz Das atrizes lá Que é campeonata De tudo, sabe E elas são muito boas Tipo assim Boa mesmo E eu sou muito esperta Hum Sei Com certeza Mia, onde você está? Estou aqui, ó Na cozinha Ah, você está na cozinha? Sim Tá, eu estou vendo aqui pelas câmeras de segurança Ah, e aqui tem uma paciência secreta Que tem chocolate aqui em cima nessa parede Sério? Bota lá Sim Nossa, eu não sabia, Mia Mas, Mia, você nunca vai me achar Ah, até parece Olha, mas Eu não quero me achar também Não, peraí Eu acho que ela não está aqui, sabe? Ela passou por mim tantas vezes Então Tantos animais Contar Quantos Então, ela vai estar por aqui Eu já vi a Mia, 700 vezes Ah, não Não fala isso não, por favor Você não vai me achar tão facilmente Vou sim Vou Sou muito esperta Eu não pensaria nesse lugar Olha, você está no cofre, né? Não E, Gil, você está? Não Ai, gente Que complicação, hein? Como assim complicação? Eu estou muito fácil Tipo, eu estou difícil, mas eu estou fácil Então, tá bom Mia Já posso começar a dar uma dica? Pode, pode Mia, está aí embaixo O meu também Embaixo Não tem uma dica Ah, embaixo Ah, então tá bom Então Então tá Então ela deve estar na geladeira Porque eu não consigo abrir Não consegue? Não É, Gil, está na geladeira? Não Ah, beleza Então tá bom Eu também não estou na geladeira, tá? Eu não estou na geladeira Eu estou num lugar que Não é quente nem frio, pra falar a verdade Eu também Ainda mais hoje, olha Ainda bem que eu estou nessa parte Ainda bem que eu também estou nessa parte Olha, outra esconderija Que legal Tá, o Mia, vai ser impossível você me achar Não, espera Só espera Mia, você ainda não achou agora Você nunca vai me achar? Vou sim Talvez vai achar por causa de alguma dica que é judeu Não Embaixo Não, mas é embaixo Então, talvez você ache agora Não, gente Dá outra dica Porque isso aqui tá embaixo, não tem como Não, tá embaixo, Mia Outra dica Mia, você tá indo muito rápido também Eu acho que você tem que passar pelo lugar mais devagar, entendeu? Outra dica Mia, uma dica Eu te vi, mas você não passou perto de mim Ai, nossa Eu vi a Mia Ela já passou perto de mim Você nem chegou a passar perto de mim Olha, você pode dar outra dica Dei duas dicas agora, Mia Mia, eu te dou uma dica daqui 5 segundos 5 4 3 2 1 Olha, uma parte que eu tô É uma parte externa E foi essa palavra Porque eu nem sei se você me vai entender Porque eu nem entendi Mia, eu não tô nem dentro Nem, eu não tô nem dentro Nem fora Eu também Não tô nem dentro Outra dica Você passou perto de mim Agora Que dica fácil Você acabou de passar perto de mim Pertíssimo Se eu fosse você, você ia embora Se eu fosse você, eu ia embora Vazava daí Isso, obrigada Ai, eu quero ser Mia, vem na janela E olha Janelona Aqui da cozinha Ah, da cozinha Mentira Mas não valia fora Valia, eu tô dentro da cerca Meu Deus Agora, Mia, você quer me achar? Ou você já Qual é o seu, Julia? Mia, vem aqui Calma, calma Eu também quero ver Não fala Eu quero saber Aqui, ó Pula Não, não Eu queria procurar Ah, não Já foi, já foi Já era Aqui Onde você tá? Mia, onde que é aquele negócio de chocolate que você falou? Passagem secreta Você pula e você vira a sua tela Sua cabeça Aí você vai ver uns chocolates ali no cantinho É, onde? Aqui pra essa parede? Eu não consigo explicar Não é na parede Onde que você tava, Ju? Me mostra Eu tava aqui, ó Calma, só deixa eu voltar com a minha peruca É, que a gente tem que usar a toquinha e a peruca Porque a gente não é doida Cadê? Eu tava aqui, ó Aqui 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 Nessa planta? Uhum Nessa planta Nossa Eu me pintei de verde E tirei meu cabelinho Na verdade, minha peruca, né? É, porque a gente tem que usar uma toquinha E tampar a peruca Porque Sim Porque às vezes complica tudo Uhum Gente, mas eu gostei muito de ficar nessa creche Mas primeiro vamos comer aqui rapidinho E vamos botar nosso tamanho normal Vamos Gente, olha Essa festa foi super legal Eu gostei bastante A gente se divertiu bastante Sim Mas, gente Adeusinho pra vocês Porque, ó Ah, não Mas eu quero ficar Ah, gente Vocês podem ficar aqui O fim de semana, então Ah, pode ser O resto é tudo lindo Não quero olhar pra cara da colega E se vocês quiserem E se vocês quiserem Vocês podem ficar Um pouquinho mais de tempo aqui É, Júpiter É, tchau Tô brincando Não vou ficar aqui Tá bom Bom que a minha casa é ali do lado mesmo É Sim Eu vou morar aqui E você mora lá É Tá bom Agora só vamos divertir Meu Deus Vocês viram o tombo que eu levei Ó Desceu Uhul Ai Ai, que sentada Vou também descer Meu Deus Calma, eu vou descer Ai Uma é pior que a outra Gente, esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Deixe seu like Se inscreve no canal Se ainda não for inscrito E ative o sininho de notificações Pra não perder nenhum vídeo Um super beijo E tchau No próximo vídeo Tchau Tchauzinho Tchau, gente Beijos Beijo Beijo